Olá, divulgador! No vídeo de hoje, vamos falar de um tema que ainda gera muitas dúvidas aos divulgadores Magalu, o Marketplace. Mas antes eu te pergunto, você sabe o que é o Marketplace? É uma forma de inserir pequenos e médios varejistas de ponto físico online dentro dos e-commerces de grandes empresas, como é o Magazine Luiza. Isso traz muitos benefícios tanto para essas empresas, que conseguem um alcance de visibilidade maior, quanto para o seu cliente, já que a variedade de produtos é gigantesca. E claro, cada dia mais comprovando que tem de tudo no Magalu e tem de tudo na sua loja também. Você encontra desde os celulares mais procurados a produtos de beleza, esporte, pet shop, material de construção e muito mais. Mas agora vamos falar de um assunto que interessa a vocês, a comissão. Produtos vendidos por esses parceiros de Marketplace têm comissão de até 3%. E muitos ainda têm dúvidas sobre a porcentagem ser menor do que a de produtos vendidos e entregues pelo Magalu. Mas vamos lá. O Magalu recebe uma comissão pela venda desses produtos de parceiros. E uma parte dessa comissão gerada para o Magalu vai para você, divulgador. E claro, não estranhe caso você encontre em sua loja dois produtos iguais, mas com preços e comissões diferentes. Provavelmente você encontrou um produto que é vendido pelo Magalu, que tem a comissão um pouco mais alta, e outro produto vendido por um parceiro de Marketplace, com a comissão mais baixa. Mas não para por aí, né? Nós também temos mais de 150 empresas parceiras do Marketplace com comissão fixa de 4% para todos os níveis. E as marcas Netshules, Epicosméticos e Zatini, que fazem parte do grupo Magalu, têm comissão de 7,5% independente do nível da loja. É para vender muito, né? Mas corre, gente, para aproveitar, porque essas condições são válidas por tempo indeterminado. E agora eu vou te contar outro ponto positivo sobre os produtos do Marketplace, a frequência de compra. Isso mesmo, sabendo que na sua loja o seu cliente vai encontrar de tudo, sempre que ele precisar de um novo produto, ele vai te procurar. E aí que você aumenta a sua frequência de venda. Então, por que não começar a fidelizar cada vez mais os seus clientes com recorrência? Bom, eu vou ficando por aqui. Ótimas vendas e até a próxima. Tchau! Tá bom? Pra frente e pra trás? Tá em todo lugar, né? Que eu mexi. Olá, divulgador! No vídeo...